Com poder e glória E total vitória Cristo sobre as nuvens Breve voltará Ó que grande dia Ó que alegria Para os fiéis O pranto fim dará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que Ele lhe dará Eis que se apressa A fiel promessa Do Senhor Jesus Que breve a Ti voltar Quero nesse dia Cheio de alegria Juntamente aos salvos Cristo encontrar Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que Ele lhe dará Sempre vigiando Contra o mal lutando Vamos aguardar Vamos aguardar A volta do Senhor O que for achado Servido ao pecado Não terá lugar E a glória eterna Nas bodas de amor Cristo voltará Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará E então no céu A coroará Com a glória eterna Que Ele lhe dará A gara eterna A Obrigado.